Música Manifestantes se reuniram na frente da Caixa Econômica Federal na rua Ramos Ferreira no centro para exigir a expansão do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida na manhã desta quinta, 19 de maio. Júlio Farias, representante da União Nacional por Moradia Popular, explica o motivo do dia escolhido para a manifestação. É um ato, hoje a gente escolheu para ser o dia nacional de luta por habitação popular e digna, mas também do direito à cidade e de interesse social. O ato aconteceu em todo o Brasil e, de acordo com Júlio, tem o objetivo de ampliar o número de pessoas beneficiadas pelo programa do governo federal.